Que saudade daqueles tempos, tempos que não voltam mais Eu era um garotinho, seu namoradinho, amigo de seus pais E hoje já estou crescido, sou seu marido, és minha mulher Acabou-se a alegria, brigar todo dia é o que você quer Se trabalho até mais tarde e chego cansado em casa Você diz que estou te traindo e que por mim não põe a sua mão na brasa Neste dia certamente não como na mesa e olhe lá Conhecendo sua natureza com toda certeza do mundo no sofá Quando chega o fim de semana, fico em casa para descansar Quai, seu app de vídeos curtos